Chegou agora que está acompanhando o nosso Cidade Alerta, uma jovem, ela conheceu uma pessoa através da internet. Uma jovem, a Tainá, 18 anos de idade. E aí ela resolve sair de casa, ela resolve ir morar com o pai dela no interior, em Surubi. A mãe tá chorando bastante, aí o que acontece? Desde março que a mãe não tem mais contato com a filha. Não tem contato com ela, não sabe mais o paradeiro dela e nem da pessoa que está com ela, do rapaz que está com ela também. O rapaz que morava junto com a Tainá, em São Lourenço da Mata, num apartamento lá, saiu, deixou inclusive as roupas no apartamento, que foi desocupado através do corretor. Hoje outra pessoa mora nesse apartamento. E o que aconteceu? Agora há pouco, a Tainá, segunda mãe aqui, disse que era a voz da Tainá, entrou em contato com a mãe. Ligou e disse, olha, estou bem, estou viva. Só que a mãe está muito preocupada. Alex, ela chegou a retornar, você teve um novo contato com ela? Fala pra gente. Oi, oi, Gernão. Olha só, a mãe tá, a dona Luciana tá aqui, tá bastante nervosa. A Tainá disse que não podia ligar pro número aí? É, ela falou que não podia ligar pra esse número. Mas por que não pode ligar, ela fazer chamada de vídeo? E onde ela tá? Não tem telefone, não. Tainá, pelo amor de Deus, Tainá, de onde é que tu tá? Manda o endereço, Tainá. Manda o endereço, Tainá. Tu estás com quem, Tainá? Tu estás com quem? Manda o endereço, Tainá. Pelo amor de Deus, Tainá. Faz mais de três meses, faz três meses que tu não entra em contato com ninguém, Tainá. Entra, fala comigo, liga pra mim, Tainá. Faz chamada de vídeo, mulher. Atenção, Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Boletim de ocorrência já foi registrado. A gente precisa entender por que essa menina não quer que retornem as ligações por esse telefone. A gente precisa entender. Muitas dúvidas agora no coração dessa mãe e da família que acompanha, então, a nossa transmissão ao vivo aqui no Cidade Alerta. O que que ela falou mais pra senhora? Pela sua voz, pela voz dela, perdão, ela está bem? O que que a senhora acha? Ela está com uma voz tão triste, uma voz tão triste, Tainá, mulher. Pelo amor de Deus, Tainá. Tome água, tome água, pode tomar. Olha só, gente, ela está bastante abalada. Ô, Alex. Pelo menos a gente já sabe. Olha o desespero da mãe, cara. Ô, Alex, ela reconheceu. Ela está muito nervosa. Era realmente a voz da Tainá? Ela reconheceu? Gernã, ela garante, ela garante pra gente, ela garante pra gente que é a voz da sua filha, né, assim? É, minha filha, é a voz da minha filha. Mas por que ela não quer fazer chamada de vídeo? Onde ela está? Não tem celular, não. Manda o endereço, Tainá, manda o endereço, Tainá. Está se passando o quê? Não tenha medo, não, Tainá. Não tenha medo, não, minha filha. Não tenha medo, não. Pega o telefone, ligue pra mim, faça chamada de vídeo, eu estou com o celular na mão. Faça chamada de vídeo, faça. Tainá, atenção, atenção, atenção. Acionando agora a competente equipe do Cidade Alerta. Bota o WhatsApp mais uma vez na tela. Por favor. Uma foto ou um vídeo. Mostrando que você está bem. Encaminha pra esse telefone agora. As nossas produtoras, a Juliana Maniçoba, a Bianca de Luna e também o Ian Avelino, nosso produtor, estão agora ligados no WhatsApp aqui do Cidade Alerta pra gente ter a prova de que você está bem. E esse mistério acabar de uma vez por toda e a sua mãe, então, ter tranquilidade. Olha o estado dela. O que a senhora conversou mais com ela? Ela estava sozinha? Tinha alguém falando por trás dela? Tinha alguém falando com ela, sim. Tem alguém, sim, com ela. Tem alguém, sim, com ela. Ela não quer falar comigo. Por que ela não quer falar comigo? Tinha alguém, sim, com ela.